E hoje, como eu já anunciei, eu recebo aqui no estúdio o nutricionista Ricardo Vargas. E ele está aqui para tirar as suas dúvidas sobre alimentação saudável, dietas e o que você quiser perguntar sobre nutrição. Por isso, se você tem alguma pergunta, mande para a gente no WhatsApp 12, número 981352908. Aparece aí para você. 12 é o DDD, número 981352908. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a você. Boa noite também a todos os telespectadores da TV Novo Tempo. Sempre um prazer estar aqui e poder ajudar o nosso telespectador respondendo essas dúvidas. E olha, eu quero convidar você, enquanto você participa, mandando suas perguntas, para falar com o Ricardo sobre o calor. Que a gente viu uma matéria aqui, que nesses últimos dois anos foram os anos mais quentes da história. Hoje, aqui, pelo menos na nossa cidade, foi um dia bem quente. E eu quero saber do ponto de vista da alimentação. Em dias assim, de muito calor, qual seria a alimentação ideal? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque o verão, ele veio com tudo. Demorou um pouco para chegar até o finalzinho de novembro, a gente teve alguns dias frios, mas agora não. Agora está muito quente. E nós temos que ter um cuidado especial, não só com a questão da alimentação. Mas no verão, você precisa cuidar da alimentação, ingerindo menos gordura, porque gordura aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago. E isso pode levar a problemas digestivos, favorecendo o refluxo e todo o desconforto que isso também gera pela produção de calor. Então, o alimento, no processo da digestão, ele produz calor. Se é uma comida gordurosa que aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago, isso vai gerar mais calor e vai dificultar ainda o controle da temperatura. Outro aspecto importante é a questão da hidratação. Isso é fundamental. Então, precisamos beber muita água. Quando falamos de muita água, estamos falando de aproximadamente 30 a 35 ml para cada quilo de peso. 30 ml, se for homem, do sexo masculino. Então, um homem de 70 quilos, 2 litros e 100 de água para ele seria o suficiente. Sem levar em consideração a água que ele bebe durante a atividade física. Essa é uma água extra. É para aquela, aquele propósito que é justamente a prática da atividade física. Mulheres já precisam multiplicar o seu peso por 35. Isso em virtude de mulher ter um pouco menos de água no corpo, por ter menos massa muscular. Então, uma mulher de 60 quilos já precisaria dos mesmos 2 litros e 100 de um homem de 70 quilos. Então, a hidratação é fundamental. A prática da atividade física no período do verão, ela é importante. Nós não podemos abdicar disso. E muita gente aproveita justamente esse momento. O problema é que ele não faz esse devido preparo de beber quantidade suficiente de água, de comer os alimentos na forma crua, mais leve, com pouca gordura e acaba passando muito mal. Tem muita gente, principalmente na praia, que acaba abusando da comida, não bebe água. E aí acaba sofrendo de processo de congestão, muitas vezes, dentro da água. Sofre de câimbras também. E aí, caixão. Por aí vai. Perigoso. E olha, já tem gente participando aqui, mandando perguntas. A Malissi, de Mimoso do Sul, do Espírito Santo. O que eu devo comer para melhorar a minha memória? Ó, memória é uma coisa muito importante, né? Todo mundo tem, mas tem muita gente que está ficando ruim da memória. E não é só a questão alimentar. O primeiro ponto que eu queria destacar não é nem alimento, é o sono. Sono é fundamental. As pessoas, elas interpretam de uma maneira muito errada a questão do sono. Porque na Bíblia, eu gosto de usar um texto da Bíblia muito interessante, que diz assim, houve tarde e manhã no primeiro dia. Houve tarde e manhã no segundo dia. Isso tudo está em Gênesis, capítulo 1. Ou seja, se houve tarde e manhã, é uma descrição enfática de que o dia começa na parte escura. Ou seja, ninguém descansa do trabalho, mas descansamos para trabalhar. Então, assim, o sono, ele é fundamental. O primeiro momento de sono, que vai até as duas horas da manhã, é o sono da regeneração. É quando você está evitando envelhecimento precoce. Das duas às cinco, é o da memorização. Só que quanto mais tarde dormimos, pior vai ficando a nossa memória, porque a prioridade é estar vivo e não ter memória boa. Depois, sabendo que o sono é talvez a parte mais importante para ter uma boa memória, a alimentação tem sim papéis fundamentais. E aí nós temos a variedade de alimentos que Deus nos deixou, que proporcionam a ter uma melhor memória. Eu não vou destacar o que é bom, vou destacar o que é ruim. Dentro da alimentação, o que você precisaria excluir, que não vai te ajudar em nada. Alimentos refinados devem ser abdicados, abandona, não faz bem e fuja dos estimulantes. Isso é um problema para a memória. Tem gente que diz assim, ah, mas eu tomo Guaraná em pó para estudar. Olha, quando você toma Guaraná em pó, você está acelerando o funcionamento do seu cérebro, está gerando envelhecimento precoce. Isso não está ajudando em nada você construir uma boa memória. Você precisa ter uma alimentação saudável, fugindo dos alimentos refinados, porque eles não têm nutrientes, eles são calorias vazias. E também dos estimulantes que estimulam, porém não comunicam vigor, energia e muito menos ajuda no processo da memorização.